Quero ser fiel a Deus todos os dias de 2021. Saúdo a todos e a todas com aquela saudação que todos desejamos, paz e bem. No princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus. Assim, o evangelista de São João nos introduz na palavra de Deus, no verbo encarnado, que revela o amor, o projeto de Deus de salvar e santificar toda a humanidade. Queremos o ano da evangelização, da novidade, trazer a paz, a harmonia, anunciar Jesus Cristo nos nossos movimentos, nas nossas pastorais, nas iniciativas que a igreja tem, para também possamos trazer um novo céu, uma nova terra, uma sociedade renovada. Desejo a todos os padres, diáconos, religiosos e religiosos, ao querido povo de Deus, um ano de santificação, de superação da dor e da realização e da confirmação da nossa vocação cristã, semeadores da paz, da harmonia e tenham saúde, alegria do bem viver. Desejo a todos e a todas um ano abençoado, com a proteção e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.